Você não... é... eu queria saber, primeiro, se é difícil ser empresário no Brasil e também se... qual dica, qual conselho você daria pra quem tá começando nessa área? Olha, o Brasil é pra profissional, pós-graduado, PHD, doutorado. O cara que consegue montar um negócio no Brasil pode ir pra qualquer lugar e olha que eu viajo, né? Eu viajei em qualquer parte do mundo, né? China, qualquer lugar do mundo. O brasileiro é muito versátil, é criativo. Eu acho que as dificuldades são apresentadas pra todos. O imposto que a gente reclama que é caro, é caro pra todos. E aí, as dificuldades que nós estamos vivendo agora, é pra todos. Então você tem que todo dia se acordar e matar 10 leão por dia. Outros lá em Portugal matam meio leão por dia. Um leão por semana, né? Os Estados Unidos meio. Aqui nós temos que matar 10 leão por dia. Eu acho que nós temos que ser perseverantes, acordar de manhã cedo, com vontade. Eu gostaria de que de manhã cedo, viu, Joana? Os jornais trouxessem mais coisas boas, né? Mais entusiasmo, mais otimismo, mais alegria. O Brasil falta um pouco disso. Eu acho que vem de muito mal o Brasil. Nós temos muito mais coisas boas do que coisas ruins. Que país você consegue montar de uma hora pra outra empresas tão grandes? O Brasil tem muitas oportunidades. Aliás, eu acho que são poucos os países no mundo que tem tantas oportunidades quanto o Brasil.